Bom, vamos falar a respeito de um assunto que está repercutindo no estado todo, na manhã desta sexta-feira, aconteceu ontem, na rua Elvira Silva, onde o pai, um homem de 40 anos, esteve mais de duas horas e meia trancado, mantendo o filho em cárcere privado e ameaçando todo momento o filho com uma faca. Ocorrência começou pouco antes das 5h30, por volta das 5h15, porque ele havia brigado com a família, havia brigado com a família, saiu de carro, fez manobras arriscadas, voltou, quando a polícia chegou para resolver essa ocorrência, até então, seria uma perturbação, uma briga familiar, uma coisa simples, se transformou em cárcere privado, porque o homem se trancou com um menino que é autista, é deficiente, dentro do quarto. Nós acompanhamos todo momento, todo momento, TV Brusque e a Rádio Cidade foram as primeiras a chegarem no local, nós acompanhamos todo momento essa situação, essa ocorrência, que teve a polícia militar, o corpo de bombeiros, o delegado Alex Bonfigues também esteve acompanhando, e, para finalizar a ocorrência, o BOMP de Florianópolis. Acompanhe a partir de agora, matéria extensa, mas preste atenção a cada momento dessa história, ontem à tarde. Reginaldo Aparecido Bressan da Costa, de 40 anos, neste momento, mantém o filho em cárcere privado, nesta casa verde. O Reginaldo, ele mora naquela casa amarela, e a casa verde pertence ao pai dele. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga envolvendo faca. Quando ele chegou no local, o Reginaldo estava trancado no quarto com um filho de 8 anos de idade. A polícia militar está isolando, neste momento, a residência. O delegado Alex Bonfigues, da Polícia Civil, também está aqui participando das negociações. Uma guarnição do Cubameiro está ali à espera, o Reginaldo vai mostrar ali, espera para que, se caso ocorra alguma urgência, já possa ser acionado. O Reginaldo, ele mora sozinho naquela residência amarela, é separado, e ele está exigindo, neste momento, aos policiais, a presença da ex-mulher. A todo momento, ele ameaça a criança, segundo as informações da polícia, com a faca, e também está ameaçando se matar, se caso a mulher não venha comparecer aqui no local. Este fato acontece na rua Elvira da Silva, no bairro Limeira, e a polícia militar toda aí mobilizada, onde também recebemos a informação de que o BOP, ele foi acionado, pode chegar a qualquer momento aqui à cidade de Brusque. O BOP também é um batalhão de operações da polícia militar, também especializado nesse tipo de ocorrência. Uma criança de 8 anos, então, estaria sendo mantida refém pelo próprio pai, pelo Reginaldo, aparecido Bressan da Costa, de 40 anos, segundo informações da vizinhança aqui no bairro Limeira. O Reginaldo, ele faz uso de bebidas alcoólicas e estaria embriagado nesse momento. Para falar, como é que é o comportamento do Reginaldo, do Botário Juliano? Como é que fez que vocês ouviram o barulho e acionaram a polícia? Como é que foi isso aí? Boa tarde. Eu estava chegando em casa ali e já tinha começado a confusão, mas ele se alterou ali, porque já estava com o pai dele, pegou a criança, e ele está fora, fora. Não sei se ele se drogou, porque ele bebe, ele bebe bastante. E é comum ele chegar em casa bêbado e atacar o pessoal na rua aí. Ele trabalha? Agora não, no momento não. Ele é separado, é isso? Isso, ele é separado. E a criança parece ter uma deficiência intelectual, é isso? É, ele tem uma deficiência mental. Ele tem cinco, acho, cinco ou seis aninhos e não fala, mal consegue andar direito. E como é que é o relacionamento do Reginaldo com o filho? Ah, ele é bem preocupado, assim, ele leva para a escolinha, tudo, mas às vezes tranca o filho em casa ou deixa com o pai dele e sai para beber aí. Mas ele nunca foi debatendo a criança. Surpreendeu aí essa situação? Fiquei surpreso mesmo, muito surpreso. O BOMP acaba de chegar aqui na rua Elvira da Silva, cinco integrantes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. A PMC de Brusque também pediu a gentileza para que a imprensa possa se afastar um pouco mais, para que o trabalho possa seja, para que o trabalho seja um pouco mais tranquilo, nesse momento onde o Reginaldo Aparecido Bressan da Costa ainda continua com o seu filho. O seu filho, segundo informações, tem uma deficiência intelectual, ele está armado, o Reginaldo, com essa criança, exigindo a presença da ex-mulher, que seria então a mãe dessa criança. Deixa eu conversar aqui com um parente, primo do Reginaldo, para falar com os amigos aqui da TV Brusque. Como é que é o comportamento do Reginaldo? Se esperava isso dele? Olha, o comportamento dele já vem modificado há muito tempo, né? Devido à situação da mulher ter praticamente abandonado ele, o filho, com problemas, né? Aí teve uma depressão, tudo, e infelizmente caiu no mundo das drogas. Aí é uma situação difícil, mas não imaginava isso, né? Meio complicado agora aí. Como é que vocês ficaram sabendo da notícia do Reginaldo mantendo o filho em cárcere privado? A gente chegou em casa agora e, como de hábito, foi olhar a internet, dar uma olhada e fomos surpresos com isso. Situação complicada para a família também, até porque ele está na casa do pai dele, ele mora numa casa acima e houve essa discussão e agora ele está na casa do pai dele mantendo essa criança em cárcere privado. Mas é difícil, a situação é difícil, torcer aí para que seja, dê tudo certo aí e saiam os dois aí sem problema nenhum, né? O BOP, BOP mais reforço, o BOP chegando nesse momento aqui. Pode perceber mais cinco integrantes do BOP chegando nesse momento aqui. Quer dizer, a situação começa a ficar mais preocupante nesse momento aqui no bairro Limeira. Situação preocupante, são dez homens do BOP que estão chegando nesse momento aqui na rua Elvira da Silva, no bairro Limeira. Informação nesse momento que o batalheiro de operações especiais acabou invadindo o quarto, onde estava o Reginaldo aparecido Bressan da Costa com o filho, aparentemente a criança está bem. A porta da viatura do Gobambeiros também já está ali, uma movimentação, parece uma movimentação um pouco mais calma nesse momento ali, onde também já tem uma viatura do BOP que chegou para fazer o reforço. Nesse momento aqui estamos aguardando a expectativa aí do Reginaldo sair também da criança, seis anos de idade, uma criança autista. Reginaldo que mora sozinho com a criança na casa, em cima, na casa amarela, em cima ali da casa do pai. E aparentemente está tudo certo por enquanto. Ao que tudo indica, a ocorrência terminou, a viatura da polícia militar aqui de Brusque vai encostando lá para colocar o Reginaldo e levá-lo. É, tudo indica, tudo terminado ali. O pai, esse senhor que está subindo ali ao lado de um homem de camiseta vermelha, a princípio está tudo certo, tudo terminou após essa ocorrência, após cerca de duas horas, onde o Reginaldo, aparecido do Bressão da Costa, manteve em cárcere privado o filho de seis anos, filho com deficiência intelectual, filho que é autista. E, ao que tudo indica, pela movimentação dos policiais, a ocorrência já terminou. A gente também já recebeu a informação pelo rádio que a criança está bem. Agora, a movimentação para que o Reginaldo seja levado, então, para a delegacia de polícia. Está aí, está ali, está saindo lá. Saiu o Reginaldo, sendo colocado nesse momento na viatura, terminando bem essa ocorrência, onde, pouco mais de duas horas, muita atenção aqui na rua Elvira da Silva, no bairro Limeira, o BOP, dez homens do BOP foram chamados, corpo de um ambeiros, polícia militar do 18º Batalhão da PM, o delegado Alex Pão Ferreira também se fazendo presente aqui nesse momento. Bom, nesse momento, você pode perceber aí a presença também do BOP, o pessoal se cumprimentando com o sucesso da ocorrência, todo mundo aí saindo contente, aparentemente, ninguém ferido, nem a criança, muito menos o Reginaldo, que ainda está na viatura, daqui a pouco será levado para a delegacia de polícia. Sucesso na sua ocorrência, envolvendo o Batalhão de Operações da Polícia Militar, a Polícia Militar aqui de Brusque, o delegado Alex Bonfio Reis também, acompanhando esse caso já desde o início. Sucesso, daqui a pouco as autoridades, os oficiais vão falar aqui na TV Brusque. O que está com ele, ele sendo levado para a delegacia de polícia. Os homens do BOP também já, pode perceber aqui, o Gurizinho vai filmar, os homens do BOP também fazendo, estão já saindo, porque esses que vieram primeiro chegaram de helicóptero, até pela gravidade da ocorrência, e em seguida chegou a viatura, Vini Planopio também, já em poucos minutos, também chegando aqui em Brusque. Foi uma situação bastante dramática, eu estive presente na ocorrência, auxiliando os policiais militares que estavam lá também, disse de passagem, elogios a uma polícia militar de Joyce, que soube muito bem conversar com o autor, muito bem dialogar com ele, mas é uma situação dramática, onde a pessoa, o autor completamente alterado, em abstinência alcoólica, mantinha o próprio filho autista dentro do quarto, por horas, ameaçando tirar a vida dele. Em algumas ocasiões, a gente pôde ver por um espelho, que ele chegava a subir sobre a criança e ameaçava com uma faca na garganta, então era uma situação de risco sério e iminente, até que foi chamado policial especializado nesse tipo de ocorrência para que pudesse atender. Então, com bastante êxito e agindo de uma forma exemplar, foi possível adentrar o imóvel, o quarto onde ele estava, prender o autor e libertar a criança. É importante ressaltar que tanto o autor como a criança saíram ilesos da situação e isso é o mais importante. Então, foi um excelente trabalho, feito pelo Pelotão Especiais da Polícia Militar, e o mais importante, acima de tudo, é o bem-estar da criança. Ele foi conduzido aqui para a delegacia, possivelmente vai ser autuado por cárcere privado, ele vai ser entregado ao delegado plantonista para realizar as diligências cabíveis. Então, cara, o que eu posso te dizer? Estou arrependido de tudo e que a justiça faz o melhor. Como é que é? Tu cuida dele sozinho? Cuido, cuido dele sozinho, desde um ano e seis meses. E a mãe dele? A mãe dele foi embora. A mãe dele foi embora? Foi embora. E ela trabalhava? O que ela fazia? Ela trabalhava, foi embora com outro homem. É? É, eu fiquei com ele. Eu levo ele para a Foripa, tudo nos médicos. E a mãe dele foi com o seu companheiro? Hã? Você estava pedindo, a todo momento, estava pedindo a presença de uma namorada sua, é isso? É, a minha ex-mulher. E a mulher te ajudava a cuidar dele? É, ajudava a cuidar dele. Você tem consciência que você estava com a faca apontando para o pescoço do garoto? Não, isso aí não. Nenhum momento aconteceu isso daí. Isso aí foi só... Você estava falando que ia matar o garoto, ia se matar também. Não, isso aí foi só palavras. Claro que eu não ia fazer isso. Claro que não. Agora, como é que vai você chegar, se você chegar a ver o seu filho, como é que fica agora? Voltar a ver ele? Eu vou... Uma criança que não entende o que aconteceu. Eu vou cuidar mais dele ainda. Você acha que ainda vão dar a guarda do seu filho para você? Não sei. Não sei. Não sei te dizer. Antes de você pegar e prender o seu filho lá no quarto, você tinha brigado com os familiares, é isso? É, na verdade, eu briguei com o meu pai. Mas... Qual o motivo da briga? Não tinha motivo nenhum. Você usa droga também? Não. Não. É só o álcool. Foi o motivo do álcool. Entendeu? A briga foi o motivo do álcool. Fazer, né? Fazer o quê? O que eu vou dizer para vocês? Hã? O que eu vou dizer? Estou preso, cara. Estou arrependido. Não tem dinheiro. Não tem advogado. Entendeu? O que eu vou fazer, cara? Entendeu? Está sem alguma coisa na cabeça? Uma voz falar para fazer isso? Ah, sim. É? É. Eu tenho um problema já de cabeça há muito tempo. Eu já vi há muito tempo que tenho um problema. Entendeu? O que eu vou fazer, cara? Aconteceu. Mas tem que pagar. Eu vou pagar, né? Eu vou pagar como? Eu não sei qual que é, né? Eu não queria fazer isso. Meu cuidado, meu filho para caramba. Tem todo mundo lá de prova, vizinho, tudo. Levar para a aula, tudo. Entendeu? Aconteceu, cara. Alguns vizinhos falaram comigo e relataram que você chegou a deixar já algumas vezes seu filho em casa para ir para o boteco beber. Não, isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Às vezes eu trazia cerveja, mas eu trazia em casa, tá? Eu bebia em casa, lá dentro dormia. Entendeu? Isso aí é mentira.